Entrevista Uma luta pelo semelhante Célia Leão encontrou na política uma maneira de fazer da sua luta um ideal de igualdade para todos. É sobre esse viés que ela assume a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Linearidade não costuma ser uma condição de vida. Quando acreditamos que o nosso destino está traçado, os acontecimentos nos obrigam a uma adequação e reinvenção da nossa história. Assim aconteceu com a paulistana Célia Leão, que encontrou na vida política a força necessária para transformar a sua luta em uma missão. Após sete mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo e mais de 35 anos na vida pública, ela foi convidada para estar à frente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Ir para a política foi um chamado por uma luta, através da qual buscava e ainda busco garantir direitos e justiça social. Seguir esse caminho numa cadeira de rodas era a condição que eu tinha naquele momento. Conta sobre o início da sua trajetória, que começou em Campinas, São Paulo. Um dos grandes desafios da Secretaria é descentralizar a política e ampliar a visibilidade desse público para além dos limites da capital. A nova gestão já iniciou o seu trabalho e quer criar espaço para ouvir quem realmente será impactado por essa política. A causa da pessoa com deficiência sempre foi a primeira bandeira e, nesse sentido, ao longo dos anos, sempre demos a ela prioridade absoluta. Destaca. Célia conversou com Ademais sobre como pretende ampliar a voz da pessoa com deficiência no seu mandato. Contou um pouco de sua história e o que podemos esperar para os próximos quatro anos de gestão. Dê mais. Secretária, por favor, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória e como chegou a esse nível de representação da pessoa com deficiência. Eu era uma jovem como todas as outras, cheia de vida, sonhos, dúvidas, A vida por viver a vida plena como qualquer pessoa normal do meu tempo. Nessa época, há 40 anos, as pessoas com deficiência sequer eram vistas, pois a sociedade ainda era permeada por desconhecimento do assunto e muito preconceito. Esse mundo não fazia parte da minha vida e, por muitas vezes, ele passava despercebido. Aos 19 anos de idade, um acidente de carro me colocou por livre e espontânea pressão em uma cadeira de rodas. Naquele instante, o que para mim parecia o fim, com o tempo revelou ser apenas o começo de uma trajetória pautada pela luta e a determinação de manter as rédeas da vida em minhas próprias mãos. O primeiro instante é um choque, não só para mim, acredito, mas também para qualquer pessoa que passe pela situação de um acidente e que tire seus movimentos. O começo foi bem difícil, pela não aceitação do problema. Eu evitava sentar em uma cadeira de rodas a qualquer custo, vivia sendo carregada por amigos e parentes. Mas a vida é cheia de reviravoltas e, muitas vezes, não ensina lições. Tive que encarar e enfrentar com garra e coragem essa minha nova realidade. A luta para redefinir os meus sonhos e redirecionar os meus caminhos havia sido traçada. Foi quando, então, o destino me aplicou mais um duro golpe. Meu pai veio a falecer, também em um acidente de carro, exatamente um ano depois do que aconteceu comigo. Porém, a vida exige que continuemos o nosso caminho, com ou sem percalços. E foi o que eu fiz. Estava determinada a lutar pelos direitos e melhores condições de vida para as pessoas com deficiência. Das dores, tristezas e sofrimento pessoal e familiar, sobrou o mais importante, a vida. Casei, em 1984, com o Daniel e tivemos três filhos, Rodrigo, Diogo e Stephanie. Hoje, todos médicos de formação. Em 1987, me formei em Direito pela PUC de Campinas. Não foi fácil, mas com muita luta, dedicação e apoio da família, consegui seguir em frente. Ao longo da minha trajetória, com mais de 60 anos bem vividos, mãe de três filhos, esposa de um marido mais que especial, tenho que enaltecer e celebrar a vida. Nesses mais de 40 anos em que me locomovo por meio de cadeira de rodas, apesar de todas as dificuldades, posso dizer com muita propriedade que a felicidade existe sim e tem que ser para todos, e ela não está em duas pernas ou em dois olhos ou em uma função que se exerça numa etapa da vida. A felicidade está em partilhar a vida com o nosso próximo. Dê mais. Os seus desafios a encorajaram para entrar na vida política? Em que momento percebeu que a sua luta poderia ser a de outras pessoas? Vida pública, pelo menos para mim, é missão e tarefa. Quando menina, nunca vislumbrei meu futuro na condição de política, muito menos na de paraplégica. Ambas as coisas cruzaram meu caminho. Ir para a política foi um chamado por uma luta, e através da qual buscava e ainda busco garantir direitos e justiça social, e seguir esse caminho numa cadeira de rodas era a condição que eu tinha naquele momento. A vida política acabou vindo de uma maneira natural, em razão de eu já fazer parte de grupos de ativistas que lutavam pelos deficientes na época. Passei a ser conhecida pela minha forte atuação nesse segmento. Acabei me filiando a um partido político e me tornei vereadora em Campinas em 1988. Em 1990, fui eleita deputada estadual, sendo uma das mulheres mais votadas para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP. Em 1996, fui candidata à Prefeitura de Campinas e cheguei ao segundo turno do pleito. Perdi as eleições, mas foi a maior votação já obtida por uma mulher na cidade até hoje. A política está em meu sangue. Na Assembleia Legislativa, passei a ocupar comissões importantes, em 1999, cheguei a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que é a mais importante do Legislativo. Recentemente, em maio de 2018, voltei a ser eleita presidente da comissão. Enfim, já somamos oito mandatos seguidos, sendo um de vereadora e mais sete como deputado estadual por São Paulo, que remetem ao reconhecimento, carinho e respeito do eleitor paulista pelo nosso trabalho. Vida pública, como o próprio nome diz, é o trabalho realizado pensado no bem comum. Quem é investido de um mandato popular tem a obrigação de estar constantemente informando a comunidade sobre seu trabalho, seus feitos, realizações e posições. Ao longo dos mais de 20 anos representando o povo paulista, tenho trabalhos realizados e uma parte da missão já cumprida. A vida é dinâmica e a política segue esse caminho. Portanto, a todo instante estamos criando dentro dos mandatos, inovando e renovando as ideias e solicitações que nos chegam elaborando projetos. Por mais que foquemos num determinado tema, o tempo dentro do parlamento nos abre novos caminhos e obrigações. A causa da pessoa com deficiência sempre foi a nossa primeira bandeira e, nesse sentido, ao longo dos anos sempre demos prioridade absoluta. Algumas leis que destaco de nossa autoria são a Lei 9.086, que determina desde 1995 que órgãos da administração direta e indireta, como escolas, praças, fóruns, etc., adequem seus projetos, edificações, instalações e mobiliário, atendendo as pessoas com deficiência. A Lei 11.263, de 2003, conhecida como Lei de Acessibilidade, que trata de várias questões, inclusive sobre as vagas de estacionamento demarcadas para uso exclusivo de pessoas com deficiência ou seus condutores. O Decreto 62.874, de 2017, é o resultado de várias reuniões para garantir a isenção de IPVA para quase todos os grupos de pessoas com deficiência, condutores ou não, valendo, inclusive, para os carros usados. A Lei 10.953, de 2001, Lei da Recompensa, que criou o Programa de Recompensas por Informações sobre Foragidos da Justiça em São Paulo. Por fim, a Lei 11.517, de 2003, que toma proibida a veiculação de propaganda de bebidas alcoólicas à beira das rodovias estaduais. Como você recebeu o convite para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência? Recebi com muita responsabilidade, consciente do compromisso, com muito orgulho e alegria, também por poder estar à frente de uma secretaria que luta para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Com o apoio da sociedade civil, nossas entidades e instituições, será um trabalho com bons resultados, atendendo ao nosso grande objetivo, que é a integração desse público e de suas famílias. D mais, quais são os principais desafios que espera enfrentar neste cargo? Mais do que o cargo ou função, é uma tarefa e certamente teremos bons momentos e outros mais difíceis. Porém, o mais importante é o compromisso com a causa e com o segmento. Hoje, somos milhares de pessoas com algum tipo de deficiência. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Seremos um grupo pronto para atuar dentro da secretaria, com a nossa equipe e parceiros, para que as políticas públicas cheguem a todos os municípios do Estado de São Paulo. Esse é o nosso grande desafio. Levar soluções além dos limites da capital é um desafio. Como pretende estreitar os laços com os demais municípios do Estado? Com um novo formato, o governador João Dória repensou as diversas secretarias de Estado e, em meio a essa acertada decisão, criou a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é um braço direito com todos os municípios do Estado, por intermédio dos prefeitos e câmaras de vereadores. Com esse caminho traçado, o nosso plano é estreitar a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde o secretário Marco Vignoli tem mais do que disposição. Sua competência e agilidade nos facilitaram chegar aos municípios e descentralizar a gestão. Demais. O direito da pessoa com deficiência vai muito além das questões de acessibilidade. Quais políticas você destaca em relação à educação e trabalho desse público? Na verdade, os direitos das pessoas com deficiência se mesclam aos direitos de toda a sociedade. Brancos, negros, homens, mulheres, ricos, pobres. Significa dizer que o trabalho pensado e voltado a esse público tem que ser sempre transversal, passando pela segurança, saúde, educação, turismo, cultura, ação social, mobilidade urbana. Portanto, acessibilidade não é o único quesito a ser debatido. O estudo, segundo a Constituição Federal, de 88, é um direito de todas as crianças, independente da questão de gênero, etnia ou credo. Uma vez garantido, a criança com deficiência nas escolas comuns deve contar com reforço, se necessário. Ela será preparada para a segunda etapa de sua vida, onde, de fato, gozará de sua independência quando o mercado puder absorvê-la. Portanto, a empregabilidade é um dos temas fortes a serem desenvolvidos no mercado, para que a Constituição, que tem 30 anos, seja cumprida na íntegra. D mais, as escolas públicas estão preparadas para integrar os alunos com deficiência? As escolas públicas são cobradas a cada dia por seus interessados, pais, familiares, alunos, de que todos tenham, não só acesso às dependências da instituição, como dentro dela, os profissionais da área da educação estejam qualificados a receber esses alunos com algum tipo de deficiência. Esse preparo é uma luta diária para que cada dia a mais tenhamos o reconhecimento das escolas acessíveis. O sonho tem que ser vivido todos os dias, e eu busco realizá-lo o mais rápido possível. Se posso chamar a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência como um lindo sonho, quero acordar daqui a 4 anos com o nosso trabalho bem realizado. Certamente, não atingiremos a todos e não conseguiremos realizar tudo o que sonhamos, mas trabalharemos bravamente para que possamos realizar grande parte de nossas tarefas e compromissos.